Dentro dessa questão, algo que divide muitas opiniões, falando ainda de missões, divide muitas opiniões na igreja, é a questão do turismo missionário. Ah, eu vou pegar ali cinco dias das minhas férias, vou pegar ali dez dias das minhas férias, aí eu vou lá, vou para um determinado país. Isso é válido, não é? Na opinião de vocês. Bom, é... É bom para os histórios, para o Instagram é muito bom. Eu falo bom assim, bom é que eu vou dar opinião, não é que eu acho... Sim, sim. Mas eu vou pegar algo muito importante que o professor Alberto falou, e ele está certo quando ele fala da potencialização dos dados, exatamente pelas notícias que a gente tem, não é algo, não peguei nenhum veículo de informação aqui, tá? Mas o que eu abordo, que eu acho muito válido? A questão da preparação, por quê? Como que você diverge uma missão de um sonho? Eu tenho uma missão, você tem uma missão? Tem. Qual que é o ideal? Deus me chamou para a missão transcultural. Ok. Quantas línguas você fala? Às vezes não fala nenhuma. Você tem um passaporte? Não. Como é que você vai chegar no país que Deus quer te levar? Porque tem toda uma questão, por exemplo, agora eu acabei de citar, eu estou indo ministrar em Brasília. Lá em Brasília, a forma que as pessoas falam é diferente do povo mineiro. O jeito de comportamento é totalmente diferente do nosso. Isso já muda e eu estou falando do nosso Brasil. Agora, pensa quando você vai para outro país. Se alguém chega lá totalmente se preparar. É por isso que às vezes acontece muito o abandono. Não justifica, mas acontece o abandono por quê? Por falta da maneira e da tratativa necessária que a pessoa precisa de ter para poder desempenhar o seu trabalho. Imagine só que alguma coisa que eu fale com o nordestino vai deixar ele muito bravo. Agora, você imagina se eu chegar no país islâmico e falo algo ou me comporto de uma maneira que vai totalmente de contrário à questão daquela sociedade. Aí eu entro na questão do turismo. Esse turismo é válido? Bom, ele pode ser válido. Desde que eu tenha uma tratativa de ensino a respeito do porquê daquele turismo. E desde que eu tenha um viés que não seja só o turismo, mas que seja um viés de construção a respeito de algo do evangelho. Te dou um exemplo. Estudei no Seminário Cristo para as Ações. Tem um pastor que tinha um trabalho lá muito válido no nordeste do Brasil. E ele ia de seis em seis meses. Me convidou para ir. Não fui porque eu não achava que ele estava preparado naquele momento. E ele agora parou de dar aula e foi morar lá para poder desenvolver esse trabalho. Então, tudo que ele fazia, que ele ia de ano em ano para lá, tinha um reflexo. Tinha um respaldo. E hoje as igrejas estão fazendo, mas às vezes é só para poder ou conscientizar, ou trazer um oba-oba, e não faz realmente algo que deveria ter sido feito. Realmente esse tipo de turismo faz mais bem para o missionário, que eu já vi gente que foi fazer essas viagens, que estava assim, numa crise de fé, uma crise de fé terrível, e que foi para lá como se estivesse em um encontro com Deus, um retiro espiritual e tal. É preciso ter equilíbrio, né? São pessoas que trabalham, que têm uma vida profissional, uma vida cotidiana, e nas suas férias vão dar um tempo, eu acho muito válido, muito interessante e enriquecedor. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.